Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, o canal do torcedor flamenguista. Mas antes já deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Fazendo isso você estará ajudando o nosso trabalho. Rodinei deve ser o novo reforço do River Plate da Argentina nos próximos dias. De acordo com a ESPN Argentina, o lateral avisou a seus representantes que deseja atuar pelo River Plate. Sendo assim, ao saber disso, o técnico Marcelo Galeardo teria aprovado a contratação. Agora, o lateral Rodinei deve oficializar esse contrato nos próximos dias. A diretoria do Flamengo não deseja a renovação com o lateral direito. E olha a atualização do mercado. O Flamengo realiza investida por Lucas Lima, meia de 32 anos. Com a janela de transferências fechada, o rubro-negra, o Carioca tenta convencer o atleta a reincindir com o Fortaleza e assinar com o Fla. Essa é uma possibilidade viável e forte, já que o atleta vive crise no clube nordestino e, inclusive, entrou em conflito com a diretoria do clube. Lembrando que Lucas Lima pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Fortaleza há dois anos. Hoje, no Fortaleza, o meia Lucas Lima foi contratado pelo Palmeiras em 2018, depois de um grande destaque com a camisa do Santos, tendo chegado até mesmo à seleção brasileira. Porém, com a camisa do time paulista, o jogador nunca engrenou, apesar de ter tido alguns bons momentos. Em números individuais, Lucas Lima viveu sua melhor temporada pelo Palmeiras logo em 2018, quando havia chegado. No ano em que o clube venceu, o brasileirão o meia marcou sete gols e forneceu dez assistências. O Flamengo fez proposta para contar com o atleta e a oferta consiste em contrato de três anos e salário na casa de R$ 1,1 milhão por mês. Neste momento, ambas as partes conversam para um acordo ser selado. Na atual temporada, Lucas Lima está com nenhum gol marcado, quatro assistências em 43 jogos disputados. E aí na ação rubro negra, o meia Lucas Lima, é um bom reforço para o Mengão? Você aprova esta contratação, torcedor? Sim ou não? Deixe a sua participação, a sua opinião, é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. No mais, obrigado pela audiência. Canal Redação, Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão. Deixe a sua participação, a sua participação, e a sua participação, e a sua participação. Amém.